Começamos por Contagem e por Belo Horizonte, Minas Gerais. Marco Antônio Caetano de Contagem e Ricardo Jacó de Macedo, que é médico de Belo Horizonte. Eles pedem a goleada do Brasil sobre a Itália. Final do torneio bicentenário dos Estados Unidos. Aí, dois gols do Brasil contra a Itália em 75. No primeiro, o Rivelino faz lançamento para o ponteiro esquerdo Lula. Ele que é técnico hoje na Arábia Saudita. O Lula acabou se livrando de um aniversário e cruzou para Gil. O Búfalo Gil dominar e bater forte na saída de Dino Zoffi. Gol do Gil, com méritos também do Lula, que brilhou no Fluminense e no Colorado Gaúcho. Mais um gol de Gil contra a Itália. Roberto Rivelino faz novamente o ótimo lançamento. Búfalo Gil ganha na raça pela ponta direita. Arranca até a área, divide mais uma vez e bate para vencer Dino Zoffi. O goleiro campeão do mundo pela esquadra Azulva em 82. Dia 31 de maio de 75, Brasil 4, Itália 1. Terceiro gol, Zico recebe de Givanildo, cabeça de navio domina e bate na saída do goleiro Dino Zoffi. Estava fácil para o Brasil. E para fechar o placar, veja o gol de Robertão Dinamite após cruzamento de Capo Ringa. 75, Itália 1, seleção brasileira 4. E para fechar o triunlo. 2. Tchau. Tchau.